Estamos no centro de Lousada para irmos à descoberta de mais um talento da região. Vamos lhe dar a conhecer quem é Miquel Martins, ou melhor, Miquel Vingança. E chegamos então aqui ao centro de Lousada para lhe dar a conhecer Miquel Martins, mas se lhe falarem Miquel Vingança, se calhar, Miquel, boa tarde, mais gente vai conhecer-te. Ora, porquê Miquel Vingança? Vamos começar por aí, que é esse nome artístico? Olha, eu comecei muito novo no mundo da música. Tenho eu apenas 8 anos quando os meus avós me levaram para um grupo folclórico. Aí ganhei o gosto pelos instrumentos musicais e com 14 anos iniciei os primeiros eventos, digamos assim. E era acompanhado por um amigo, na altura um senhor com 40 e poucos anos, e estávamos a fazer a inauguração de um estabelecimento comercial onde por cima existiam habitações. As pessoas estavam a gostar e tal, aquilo deu para tarde. E uma altura um dos moradores desceu e disse que já era um bocadinho tarde para nós desligarmos a música. Eu era muito novo, respondi-lhe que tinha que falar com o proprietário do estabelecimento e ele não gostou muito da ideia e deu-me um empurrão. O meu colega tinha a guitarra ao pé, deu-lhe com a guitarra. As pessoas não eram brincadeira, acharam piada e os Vingança. Outra coisa foi rolando, mais tarde era do Vingança na altura e depois mais tarde adaptei como nome artista, para não perder tudo o que estava para trás. Vamos fazer essa viagem no passado, Miquel. Vamos pegar no Miquel e levá-lo para essa altura. Quando começaste, era este o caminho que querias seguir? Era aí que tu querias chegar? Ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Assim, eu quando inicio a música, como eu disse, o gosto pelos instrumentos vem de muito novo, mas eu vi na música algo que eu sempre gostei, que era manter as pessoas em minha volta animadas. Era uma característica que eu tinha e sempre gostei disso, se fosse com anedotas, se fosse... E vi que na música, a música que me proporcionava isso. E então, pronto, a partir daí sempre fiquei com aquela ideia de querer chegar sempre mais longe, atingir sempre mais público. E infelizmente, e graças a Deus, as coisas assim têm surgido. E como é que tem sido essa carreira, Miquel? Olha, tem sido fantástica. Iniciei a solo porque nós, inicialmente, fui sempre o mentor da banda, mas tínhamos o agrupamento musical Os Vingança. Só em 2013 é que eu termino com o conceito de agrupamento musical e iniciei uma carreira a solo. Exatamente a mesma coisa, o mesmo estilo musical, simplesmente terminei com o conceito de agrupamento. E aí, nesse ano, em 2013, lanço o meu primeiro álbum, que era o Bailo do Miquel. Teve uma projeção muito boa, começaram a passar os temas nas rádios. Comecei a chegar até junto das nossas comunidades portuguesas no estrangeiro. Pronto, as coisas começaram a evoluir e a correr muito bem. Em 2019, lanço o meu segundo trabalho, Mulher Gosta de Carinho. Exatamente. Um álbum que me deu uma projeção brutal. Felizmente, comecei a ter muito mais espetáculos. Essa visualidade foi grande porque essa música acabou por ser, em 2019, eu recordo-me perfeitamente que nas rádios ela bombou, não é? Sim. Acabou por ser esse boom que desperta para aquilo que é, atualmente, o Miquel de Inglaterra. Sem dúvida alguma. Ainda hoje, continua... É uma música obrigatória nos teus concertos? Sempre. Que nunca vai parar? Sempre, sempre. Era aquilo que eu ia dizer. Ainda hoje, mesmo nas rádios, é uma música muito batida. As pessoas pedem Mulher Gosta de Carinho e, pronto, e como eu te dizia, foi o boom na minha carreira. Depois, infelizmente, vem o Covid e as coisas voltam quase à estaca zero. E agora, no início deste ano, voltei a lançar um álbum que tem por título o Lama Botas. Um estilo totalmente diferente do estilo do Mulher Gosta de Carinho. Um álbum mais popular, mais direcionado para as nossas raízes, para as nossas tradições, para as concertinas. E foi um regresso à tua origem. Exatamente, sem dúvida alguma. É um regresso às minhas origens. Aquele álbum Mulher Gosta de Carinho fugiu um bocadinho da minha identidade. E, então, com este álbum, quis regressar à minha identidade porque havia pessoas de outras zonas do país que nem sequer sabiam como o Miquel tocava acordeão e concertina, porque eu nunca tinha gravado algo dentro destes registros. E quem não via o espetáculo, quem não conhecia o espetáculo ao vivo, não conhecia esse outro lado do Miquel. Então, daí eu ter agora feito esse álbum mais direcionado para as nossas raízes. Um álbum que sai no início deste ano. Como é que tem sido também a aceitação nas rádios do público, dos teus fãs? Além dessa mudança também, um bocadinho de mudança do estilo musical. Exatamente. Felizmente, foi muito bem aceito. Pronto, porque quem conhecia o Miquel e o espetáculo já sabia que isso fazia parte do Miquel. Mas, como eu te disse há pouco, consegui mostrar às outras pessoas que não conheciam esse lado. E tem sido fantástico mesmo. Também graças um pouco à nossa editora, deixo-me aqui agradecer à País Real, que tem feito um trabalho extraordinário na promoção deste trabalho, quer a nível de televisão, quer a nível de rádios nacionais. E tem sido mesmo muito bom. Estamos com uma época fantástica, carregada de espetáculos. E já estamos... No dia em que estamos a gravar, vai haver quase um espetáculo. Estamos aqui na antecêmbra de mais um bom. Exatamente, sim. E estamos com muitos espetáculos. Temos o mês de agosto, é um mês para todos. E ainda bem, carregados de espetáculos. Também temos mais alguns até ao final do ano. Está a ser uma época fantástica mesmo. E estamos já com muito boas marcações. A marcar a bom ritmo já para o próximo ano. Ora, essa carreira vai fluindo. Onde é que tu te vês, ou qual é que é o teu grande sonho enquanto artista, enquanto músico? Onde é que tu gostarias de chegar? Eu, para ser o mais sincero possível, eu sinto-me realizado. Começar sem sequer saber o que era um microfone, uma mesa de som, sem nunca pensar que iria pisar os palcos que hoje peso. Sinto-me realizado. Claro que tenho sempre o sonho de crescer sempre e ir o mais longe possível. Mas não tenho aquela ambição de dizer gostava de fazer isto, gostar aquilo. Não. O mais longe que o público me deixar ir, irei. E enquanto as pessoas admirarem o meu trabalho, eu estarei aqui para os alegrar e para os animar. Que é um forte de Miquel Vingança nos espetáculos. E enquanto as pessoas me quiserem ouvir e quiserem estar nos meus espetáculos, eu estarei aqui para chegar. A animação é o que não falta. Exatamente. Ora, Miquel, tu fazes parte daquela geração de artistas que pegaram na música popular portuguesa e lhe deu uma roupagem diferente. Há muita gente agora a olhar para a música popular portuguesa com um ponto de olhos. Vocês sentem também esse peso nos ombros dessa mudança e de trazer tantos jovens agora também para este estilo musical? Assim, eu costumo dizer, eu quando iniciei, e desculpem o termo que eu vou utilizar, eu na escola, eu comecei no acordeão muito cedo e levava o acordeão para a escola, recordo-me disso, e era visto como na altura o parou. Peço desculpa pela expressão, mas era mesmo assim que os colegas chamavam, até vinham para o pé de mim, mas de certa forma... Olhar-me carinho do lado. Exatamente. E hoje em dia é totalmente diferente e ainda bem que o é. Os jovens adoram as concertinas, adoram o acordeão, adoram as rusgas e cada vez mais vemos jovens nas ruas a tocar concertina, o que é fantástico. Sinto que... Não fui eu, fomos um grupo... É um grupo que fazes parte dessa geração. Exatamente, fazes parte dessa geração que mudou um bocadinho este conceito e ainda bem que isso aconteceu. Miquel, já tens um dueto com a Micaela. Passa também por aí fazeres algum dueto com outros nomes da música? É um projeto que passa por... Por aquilo que tu queiras fazer e ainda nem temos estudos? Sim, eu tenho alguns duetos. Com a Micaela, pronto, é um elemento que faz parte do nosso grupo. Mas também já tenho um outro tema gravado com um colega, com o colega e amigo, o Jorge Amado. E eu penso que isto é bom... Essas parcerias são importantes também? Sim, sem dúvida alguma. E acho que com essas parcerias mostramos que não há rivalidades e cada vez menos há rivalidade na música. Mas quase para toda a gente. Exatamente, sem dúvida. Temos imensas festas de norte a sul do país e chega para todos porque normalmente é muito difícil nós repetirmos a mesma terra. Podemos repetir passado uns anos, mas no ano seguinte já não somos nós, há outros colegas e não há necessidade de existir essa rivalidade. Chega para todos. e eu noto e sinto que isso cada vez menos existe essa rivalidade. Nós nas televisões, nas festas das rádios, quando nos vamos conversando com outros colegas do trabalho, acho que há mais união e isso deixa-me feliz. É um mundo diferente há uns anos atrás. Sem dúvida alguma. Totalmente diferente por aquilo que eu via e pronto, cresci um bocadinho também no meio da música, não como artista, mas ia acompanhando e notava que a rivalidade era um bocadinho maior. Ora, estamos quase a chegar ao final desta entrevista olhando para ali, Miquel, até para que as pessoas que não conhecem o teu trabalho possam também seguir porque as redes sociais mais do que nunca têm uma visibilidade enorme e na divulgação daquilo que é o vosso trabalho as tuas redes sociais e também uma mensagem para os teus fãs e para aqueles que não te conhecem possam começar a acompanhar. Muito obrigado antes de mais por esse convite, foi um gosto enorme estar aqui convosco e agora ali falando para as pessoas, para quem não conhece o Miquel Vingança, passem nas nossas redes sociais, basta procurarem por Miquel Vingança, tem lá todos os conteúdos, os nossos espetáculos, os novos temas que iremos lançar muito em breve, já estamos aí com temas novos. Para quem conhece o Miquel Vingança e acompanha o Miquel Vingança nas redes sociais e também nos nossos espetáculos, muito obrigado por estarem presentes, obrigado por todo o carinho que me têm passado, sem vocês este meu percurso na música não seria possível, por isso obrigado a cada um de vocês e continuem aí desse lado. Miquel Martins, o nome artístico é Miquel Vingança, é de Lousada e sem sombra de dúvidas supera até por aquilo que já tem feito no mundo da música, é mais um talento da região do Tâmega, do Sousa e do Douro. caro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho. Eu descobri, tenho medo de barata, roupa barata, bolsa barata, joia barata, viagem barata. tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí